Pessoal, os X-Men já estão protegidos no Chile, hein? O Chile já aprovou uma lei que proíbe discriminação contra mutantes. Essa notícia foi sugerida por Evie Frye e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, a lei é isso mesmo. A lei para proteger direitos trabalhistas de mutantes e humanos geneticamente modificados, né? Na verdade, a coisa é um pouco menos escandalosa que isso, mas vamos dar uma olhada nela aqui. Está aqui, ó. Leis, regulamentos, foi aprovado mesmo, 16 de fevereiro agora de 2022. Proíbe discriminação laboral frente a mutações ou alteração de material genético e exames genéticos. Então, basicamente, você sabe, hoje em dia já é possível você ter um exame genético que te diz se você tem predisposição para doença cardíaca, tem predisposição para doença XYZ, esse tipo de coisa, né? Isso já é uma realidade hoje. Eles não estão viajando totalmente na batatinha, não. Existe esse tipo de exame. E o que eles estão querendo dizer com essa lei aqui é que o empregador não pode deixar de contratar com base em exame de DNA. Ou seja, ah, não, você aqui, eu vi aqui na posição 53, você tem o C ao invés de o T, então eu não vou te contratar porque você tem maior risco de ter um ataque epilético. Sei lá, estou falando hipoteticamente aqui. Então, ou seja, é isso. Mas faz sentido, né? Isso é uma coisa real. De repente você quer proteger o trabalhador e coisa e tal, nesse tipo de coisa. Mas cai naquele problema que eu falei para vocês já várias vezes, desse negócio de, ah, não, não pode contratar por conta disso. É uma besteira sem tamanho, é puro truque de justpositivistas, de legisladores, querendo parecer bonzinhos, querendo proteger a população, quando na verdade não protege em nada. Porque o que o empregador vai fazer? Ah, eu olhei aqui o seu exame de DNA, não, está tudo certinho, mas eu não vou te contratar porque eu contratei a vaga, eu fechei a vaga com outra pessoa. E ponto final, acabou. O cara vai pegar o DNA seu num copo, vai ver lá a tira sua lá da posição 53, se é T ou se é G, e vai dizer que tem que te demitir, cara, porque a gente está precisando fazer um aperto de custo aqui. É lógico, tudo que essas leis conseguem é fazer com que o empregador tenha que dizer uma outra coisa na hora de demitir o funcionário. Não muda nada. A relação de emprego é uma relação voluntária. Se uma pessoa não quer, basta uma das partes não querer para a relação acabar. E aí toda vez que o governo coloca uma regra, uma lei, em cima de uma relação que é voluntária, adivinha? Acaba piorando a situação para o trabalhador, para a pessoa mais frágil nessa relação. Não tem jeito. Porque a pessoa mais forte vai usar os meios que ela tiver, ela sabe que tem muita gente querendo aquele emprego, por exemplo, e daí ela pode usar isso a favor dela, pode jogar o custo dessa lei para o empregado. Então não ajuda em nada isso daqui. Como eu já falei, igual aquela lei, eu acho discriminação terrível, eu acho que as empresas não deveriam discriminar de forma alguma. Mas a melhor maneira de você evitar a discriminação é o próprio mercado. É o que eu falei para vocês. O cara quer contratar uma recepcionista bonita para a empresa dele. Agora, pela lei brasileira, por exemplo, você não pode botar um anúncio procura-se mulher loira de olhos verdes, bonita, para ser recepcionista. Se fizer isso, vai ser o Ministério Público do Trabalho, vai em cima de você, vai multar e coisa e tal. Aí o que acontece? Mas o cara quer contratar uma mulher bonita, loira de olhos verdes. Sei lá por quê. Aí o que acontece nesse caso? Um monte de gente, ele tem que botar um anúncio genérico, ele vai botar um anúncio... Ah, não, procura-se recepcionista. Pronto. Aí um monte de gente, um monte de mulheres vai mandar currículo, vai ter o trabalho de mandar currículo, de imprimir, de assinar, de enviar, vai ficar com a esperança que talvez tenha, sendo que nenhuma delas tem chance, porque ele vai pegar aqueles currículos todos, vai separar as louras de olho verde bonitas que ele quer lá e pronto. Pior ainda, não pode pedir mais foto em currículo? Ótimo, ele vai ter que fazer entrevista com um monte de gente até escolher a que ele quer pro carro. Esse tipo de lei é uma idiotice completa. Repara o que a lei fez. A lei aqui no Brasil proibindo você botar foto em currículo e proibindo exigir características físicas na contratação. Vai um monte de mulher ter que ir lá num lugar fazer entrevista e coisa e tal, sendo que elas não têm nenhuma chance de serem contratadas. A lei obrigou elas a um custo enorme, sendo que não vai ter ganho nenhum. Se o cara pudesse dizer o que ele quer, olha, quer um perneta com 3 metros de altura e olho vesgo. Beleza, ele quer isso. Se você não é um perneta, não tem 3 metros de altura e não tem olho vesgo, não vai na porcaria do emprego porque não é isso que o cara quer. Então, ou seja, se você limita esse tipo de coisa, você só piora a situação. Emprego é sempre voluntário, não tem jeito, né? Então isso aqui é uma besteira completa. Mas piora. Por quê? Porque o pessoal lá no Chile tem uma certa tendência de achar não, vamos pensar no futuro, né? E aí eles falaram que não sei o que lá, porque se tiver no futuro pessoas modificadas geneticamente, não sei o que lá, o empregador também não pode exigir que a pessoa sofra uma modificação genética. O pessoal tem uma viajada legal. Aliás, o Chile, o pessoal do Chile gosta dessas coisas, né? Tem essa histórica lei aqui da informação cerebral protegida na Constituição do Chile. É, o Chile botou uma proteção contra a sua informação cerebral. Se, quando tiverem os mecanismos lá da Neuralink, lá do Elon Musk, a Neuralink não vai poder pegar informações sem o seu consentimento. Olha que idiotice isso, gente. Pelo amor de Deus. Esse pessoal acha que o governo protege o indivíduo de alguma coisa. Não protege. O governo é um bando de desocupado, cabiscando coisa no papel, escrevendo um monte de besteira no papel pra tentar justificar a existência deles mesmos, o salário deles mesmos, e só atrapalhando todo mundo, no final das contas. Porque, repara, ele tá tentando proteger você da Neuralink, do Elon Musk aqui. Meu amigo, quem mais pode invadir o seu cérebro é o próprio governo. Ele tem muito mais risco, muito mais vontade de fazer isso do que a Neuralink. A Neuralink, sendo uma empresa privada, ela tem o interesse de vender o produto dela pro maior número de pessoas. Então, ela quer fazer um bom produto, um produto que seja voluntário, que as pessoas aceitem naturalmente, e que não seja que não dê danos. Porque, lógico, se der dano, se piorar a situação, ninguém vai querer comprar o produto, né? Sabe quem gosta de botar essas coisas, obrigar todo mundo a fazer uma coisa, mesmo sem saber se vai ter risco ou não, né? Tipo, vacina experimental, essas coisas. É o governo, o governo adora isso. O governo não quer nem saber, meu amigo. Ele vai lá e obriga e você tem que tomar e não sei o que lá. Então, o governo, ele se finge de protetor do indivíduo, quando, na verdade, ele é o agressor. Ele é o parasita que vive de inventar essas desculpas, essas lorotas sem sentido. Que, aliás, vou dar meus parabéns aos parlamentares chilenos. Pelo menos, em termos de inventar coisa absurda, eles estão ganhando longe dos brasileiros. E, aliás, por favor, se você é parlamentar brasileiro, esquece o que você ouviu aqui. Não sugere esse troço na câmera. Pelo amor de Deus, não faz isso. Agora que eu fiz esse vídeo, eu me arrependi. Porque vai ter parasita público brasileiro querendo inventar essas histórias. Porque é isso que eles fazem. Eles inventam essas lorotas que não têm lógica nenhuma, que não ajudam em nada, ninguém. Mas que eles podem dizer que fica bonito pra eles dizerem que estão ajudando o povo. Estão solucionando problemas. Olha que coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.